Bom, Tássio, o governador Rafael Fonteles deve participar de uma agenda agora pela manhã com o presidente dos Correios aqui na capital. O ministro Wellington vai estar presente também? Exatamente, Tiago. Daqui a pouquinho teremos uma novidade importante sendo anunciada pelo governo do Estado. O governador e o presidente dos Correios, como você disse, além de Wellington Dias e bancada federal, visitam o novo CDU, que fica da CESAP e vai atuar com um novo sistema de distribuição de medicamentos, um modelo chamado in-house. Ainda vai ser anunciado, mas pelo que apuramos deve ser uma nova metodologia de distribuição de medicamentos na casa de pacientes que têm dificuldade de locomoção, que precisam de uma assistência maior. O modelo que já é implementado em outros estados, que também deve ser implementado aqui no Piauí, Tiago. O medicamento chegando diretamente até ao familiar, chegando até diretamente à pessoa enferma. Essa nova metodologia de distribuição daqui a pouquinho vamos trazer todos os detalhes no CidadeVerde.com ao longo da nossa programação sobre essa agenda. Bancada federal, governador e ministro Wellington Dias cumprindo a agenda daqui a pouquinho. Nós vamos falar disso, mas é agora. A repórter Gorete Santos está ao vivo, vai nos trazer informações sobre a inauguração de uma nova estrutura para a área logística dos Correios aqui no estado do Piauí. E vai passar também dentro da agenda, tem essa parte que o Tássio falou aqui, de um convênio com o governo do estado, governo do estado e Correios, para fim de distribuição de medicamentos aqui no estado do Piauí. Medicamentos e insumos. Gorete Santos, bom dia novamente para você. Pois é, Tiago, inclusive a gente já trouxe a informação aqui no Notícia da Manhã acerca dessa logística que está sendo instalada para a distribuição de medicamentos pela farmácia do povo, proporcionando mais facilidade, mais comodidade para muitas pessoas que têm doenças crônicas e dificuldade de locomoção. Nós estamos, como você mencionou, já estamos aqui com o presidente nacional dos Correios, Fabiano da Silva Santos. Veio para cá para uma agenda, na verdade, bem cheia. Tem também a questão da inauguração das novas instalações também, da agência, do centro também, relacionada à frota de veículos. Então, bastante informação. A gente começa por essa questão dos medicamentos, presidente. Essa parceria que está sendo firmada, os contratos devem ser firmados a partir de agora. O que se pretende fazer? Essa possibilidade de expansão para o Estado inteiro? O que já é possível trazer de informação para esse público que necessita dessa distribuição de uma forma mais cômoda? Bom dia. Muito bom dia a todas e todos. Para a gente é um prazer imenso firmar esse convênio, esse contrato com o governo do estado do Piauí. É um governo que está preocupado bastante com a saúde da população. E nós, enquanto empresa pública de logística do governo federal, sentimos-nos honrados em participar desse processo. Com isso, vai ser possível a gente administrar todo o estoque de medicamentos do estado do Piauí, evitando, assim, desperdícios, economizando para os cofres públicos. Então, isso é muito importante, que é uma parceria entre órgãos públicos. Um órgão do governo federal, que cuida de logística, e o governo do estado do Piauí, preocupado com a saúde pública da população. Então, com isso, a gente pretende ser mais ágil, entregar os medicamentos da forma que o governo pretende, nos hospitais e também nas residências, assim que possível. Essa é uma iniciativa aqui do estado do Piauí. Há uma expansão também, ou é uma tendência também para outras regiões do país? Realmente, para nós é um projeto que é muito importante. A gente faz em alguns outros locais, mas um estado, assim como o estado do Piauí, para nós é algo inovador e, certamente, é algo que inspira outras administrações públicas. Por quê? Porque com uma empresa pública fazendo essa logística, você tem um controle muito maior, você tem uma administração muito maior desses recursos, porque tudo, a gente está falando de recursos do povo. Então, para nós é muito importante isso, assim como é importante para toda a população do Piauí. Bom, presidente, a gente falava também da inauguração dessas novas, da ampliação e modernização dessas agências, principalmente do centro que é mais dedicado ao atendimento da logística de empresas e de empreendedores, como também do centro que é responsável pelo transporte, tanto aqui na capital quanto no interior do estado. O que muda? E essa é uma política de fortalecimento dos Correios? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente assume a gestão do presidente Lula, quando a gente assume os Correios, a gente pega uma empresa que estava à beira de ser privatizada, uma empresa que estava sendo sucateada pelo governo anterior e, na gestão do presidente, a diretriz é clara, é fortalecimento da empresa, é fazer com que a empresa sirva a população. Então, é por isso que nós investimos aqui, nós reformamos 23 unidades no estado do Piauí, alocamos recursos aqui para reformas, para dar uma qualidade melhor de atendimento, cerca de 2,5 milhões de reais. Então, o nosso projeto é fortalecimento, é colocar as agências dos Correios e os centros de distribuição a serviço da população, para que a população entre em uma agência dos Correios e tenha o conforto necessário para o seu atendimento. Um outro assunto, e aí esse tem milhares de pessoas buscando informações, é acerca do concurso. O senhor falava dessa questão, dessa política de fortalecimento. Durante muito tempo, a gente viu o caminho inverso em relação a essa questão das contratações. Agora, um concurso sendo anunciado. O que se espera? O que se está, na verdade, se buscando de ampliação? O que está sendo planejado nesse sentido? É, essa é uma outra grande política de fortalecimento da empresa. Não se fazia concurso nos Correios há 13 anos. Então, era clara a política de desvalorização e de esvaziamento da empresa. Nós precisamos fortalecê-la. Nós precisamos colocar o Correio em um outro patamar. Por isso que se a gente quiser se consolidar como uma empresa de logística, que trabalha para os governos municipais, estaduais e federal, a gente precisa ter quadros novos dentro da empresa. Então, o nosso concurso público, e eu vou te dar um dado agora que ainda não saiu, mas ele já é o maior concurso público que os Correios fazem em termos de inscritos. Ontem, a gente atingiu, ao final do dia, 1 milhão e 700 mil pessoas inscritas já no nosso concurso. Então, mostra clara do grande interesse que a população tem em participar conosco, em ser um dos nossos funcionários, e mostra claramente a diretriz que está na empresa, que é de fortalecimento da empresa para que ela sirva melhor à nossa população. Muito obrigada, presidente nacional dos Correios, Fabiana da Silva Santos, trazendo informações sobre esses assuntos importantes, programação. A gente já trazia aí antes com o Tássio, né, Tiago, parte dessa programação. Na manhã de hoje, presidente participando dessa agenda aqui na capital, levando em consideração também a ampliação dessas instalações dos Correios em Teresina, e essa importante parceria com a Secretaria Estadual da Saúde para a distribuição de medicamentos dos pacientes que são atendidos pela Farmácia do Povo. Tiago. Muito obrigado, Guarate Santos, pelas informações. Um ótimo final de semana para você. Tássio, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, Tiago, um abraço a todos e até segunda. Sextou. Sextou. Tchau.